E aí gurizada, beleza? Estamos aqui na parte de exercícios resolvidos do curso de lógica em C E aqui eu vou começar com um probleminha, que é o probleminha de verificar se o número é para C é ímpar Esse vai ser o ponto de partida desse vídeo Para tu acompanhar essa explicação, tu precisa saber operadores lógicos, a parte de if e else e operadores aritméticos Vamos ver Então esta é a solução do par e ímpar normal clássico Então eu tenho aqui a parte de digite um número, leio o número e aí vem a parte do cálculo da porcentagem A gente sabe que 2, 4, 6, 8 é par porque quando eu divido estes números por 2 eu tenho uma divisão exata Ou seja, o resto é 0, o resto é 0, a tradução de resto é 0 3, 5, 7, 9, quando eu não é uma divisão exata por 2, né? Quando eu divido por 2 o resto não é 0, o resto é 1, portanto isso caracteriza o número ímpar E aí eu posso testar, você aprendeu a testar sim A por cento 2 E aí geralmente vinha um igual a 0 para eu poder afirmar Opa, A1 para eu poder afirmar que este número é ímpar, né? Ou então diferente de 0, eu também consigo afirmar que este número é ímpar Mas é muito comum o pessoal ao programar, ao programar, tirar proveito do fato da sentença aqui dentro dos parênteses do if Quando isso aqui é diferente de 0, é entendido como verdadeiro e quando é 0, é entendido como falso Eles usam isso para construir lógica Então a solução do parímpar fica assim, sem operador de comparação nenhum Tipo, não vai ter nada, tá? Então esse programa funciona assim já, tá? Então, se eu digitar 5, 5 por 2, dá 2 e sobra 1 E esse 1 vai ser entendido como verdadeiro pelo if e vai imprimir que é par, tá? Beleza No contrário, se for 4 vai cair aqui, vai ímpar, se for 4 vai cair que é par Bom Acontece que, vamos um pouquinho adiante e vamos colocar um denominador diferente de 2, tá? Se eu quiser fazer esse denominador diferente de 2, eu vou ter que abrir uma nova entrada Fazer um novo scanf e fazer o mesmo teste, tá? E aí, por exemplo, tá? Pegar um outro número, o 4 8 é divisível por 4? Sim, por quê? Porque o resto de divisão de 8 e 4 é 0 Agora, se eu pegar o 7, o 7 não divide por 4 Porque o resto não é 0 6 dividido por 4 também não divide 5 dividido por 4 também não é uma divisão exata 4 por 4 divide Então, eu posso dizer no if que 8 dividido por 4 é falso porque dá 0 Isso aqui é entendido como verdadeiro Este caso do 6 dividido por 4 é entendido como verdadeiro Isso aqui é entendido como verdadeiro Isso aqui é entendido como falso Repara Basicamente a mesma coisa que tem aqui Só que eu troquei o denominador, não vai ser mais 2 Vai ser 4, tá? Mas funciona até para outros denominadores É claro, eu só posso afirmar o quê? Se é divisível ou não os dois números, tá? Mais nada Só isso, simples assim, tá? Então, você vê que eu vou poder dizer que os números são divisíveis no falso, né? Sem utilizar o operador de comparação Então, no momento que eu botar um número B aqui Eu vou poder dizer no falso que os números são, sim, divisíveis, tá? Aqui no falso, tá? E é exatamente isso que eu vou fazer Antes, dá uma olhada aqui nesse outro caso Onde eu mantenho o numerador fixo em 8 E vou alterando o denominador É a mesma coisa O denominador alterou de 4 para 5 Já não é mais divisível Caiu aqui No verdadeiro 8 por 4 Isso aqui vai entender como falso 8 por 6, mudando do denominador Verdadeiro Verdadeiro 8 por 8 É uma divisão exata Vai entender como falso Então, funciona perfeitamente, tá? Ao migrar o código E explorar um pouquinho mais, tá? Eu vou ter esta cara aqui Do if Tá? Posso até tirar aqui os chaves Então, quando o A A é divisível por B? Interrogação É assim que eu leio essa condição A é divisível por B? Se for verdadeiro Não, não é uma divisão exata, tá? Pelos motivos que eu já mostrei Passo para trás do vídeo Se der falso Se der zero Significa que dividiu exatamente Portanto, eu posso afirmar Que A dividido por B É uma divisão exata Então, vamos ver Já tinha compilado Ó, vou digitar o numerador 8 Vou digitar o numerador 4 8 por 4 É uma divisão exata Perfeitamente Concordo com o senhor Digite o numerador 8 Numerador 6 Não é uma divisão exata Tá? Então, veja que funciona Bueno Acontece Que tem a questão do zero, né? O zero O 3 Ele está dizendo que Zero por 4 É uma divisão exata Zero por Tá? Zero dividido por 2 Ah, não digitei nada Tá Bom Acontece que aqui Quando eu Eu digitar algo Meio tusco Por exemplo 8 E zero Eu vou ter aqui Ó, escreveu Uma exceção Que eu preciso tratar Eu não posso Não existe divisão por zero, né? Aprende na matemática disso Que não existe divisão por zero Então, esta exceção E exceção Eu preciso tratar Não posso deixar Não tratar esta exceção, tá? Então E eu preciso Eu não posso deixar Esta divisão acontecer Acontecer, tá? Então eu não posso Simplesmente colocar Um end E verificar Se o B É diferente De zero Porque como Estas duas coisas aqui Estão na mesma linha Isso aqui Iria acontecer Junto com isso Então eu não posso Deixar que esta Que esta operação De resta divisão Aconteça Se o B For zero Tá? Então Eu preciso Necessariamente Aninhar Um if Porque eu não posso Deixar Este if else Acontecer Se O B Que é o denominador For zero Então se o B Do denominador Que é zero Isso aqui Não pode Acontecer Nem Nem De jeito nenhum Vou colocar assim Tá? Bom Então eu vou Colar aqui Quando o B For zero Eu vou Dar uma mensagem De erro Não existe Divisão Por zero Ok Vou fazer aqui O teste Makeprog O que que eu errei? Ion warning Posso ter isso Ó Digital numerador Vou digitar zero Erro Não existe Divisão por zero Perfeitamente Tá? 4, 5 Ok Não é uma divisão exata 4, 4 Divisão exata O programa Continuou funcionando Então aqui De novo Eu tenho uma outra Oportunidade Para Escapar aqui Do operador De comparação Tá? De novo Eu estou mostrando isso Porque o povo faz Não é porque eu gosto Tá? Então Quando o B É zero Ou seja Quando o B É falso Então Não tem Não existe divisão Por zero Portanto Se eu ignorar Aqui Tá? E o B For zero Ou seja Quando o B For falso Eu tenho que mandar A mensagem de erro Então eu vou inverter Este printf Tá? Vou botar aqui Alguma coisa Para te ver Para te ver Que é um código Novo Te ver Que eu não estou Roubando E aqui Qualquer coisa Que o B Seja diferente De zero Então eu posso Executar A operação De resto Divisão Então De novo Necessita Aninhar Esse if Else Porque Essa operação Não pode acontecer Quando o B Fora zero E aqui Eu retirei Os operadores De comparação De ambos os ifs Porque tem gente Que gosta De meter Um estilo Assim Vem aqui Prog Ponto Barra Prog Digite Numerador Sim Seis e quatro Ah Não salvei Tá Salvei Vamos de novo Numerador Seis e três Seis e três É uma divisão Exata Seis e quatro Não é uma divisão Exata Seis e zero Ha 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 Erro Não existe Divisão Por zero Tá Então É isso Aí Gurizada Tá Espero que vocês tenham São detalhezinhos Como vocês já sabem Lógica E estão aqui Aprendendo C Eu vou Mostrando pra vocês Uma série de variações Certo Espero que tenham gostado Valeu Até o próximo exercício